Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Derrama o Teu Espírito Santo em mim Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Derrama o Teu Espírito Santo em mim Glória a Deus Nós te damos graças, Pai Aleluia Te damos glória, Espírito Santo de Deus Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Derrama o Teu Espírito Santo em mim Eu Quero Ser Cheio Derrama o Teu Espírito Santo em mim Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Da Tua Graça a Deus Eu Quero Ser Cheio Derrama o Teu Espírito Santo em mim Eu Quero Ser Cheio 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 Derrama o Teu Espírito Santo em mim Me Faça transformar Me Faça transformar Me Faça alcançar os corações aqui Me Faça Te ouvir Me Faça Te sentir Derrama o Teu Espírito em mim Me Faça transformar Me Faça transformar Me Faça alcançar os corações aqui Deus Me Faça Te ouvir Me Faça Te sentir Derrama o Teu Espírito Santo em mim Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Aleluia! Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Eu Quero Ser Cheio Nós servimos a um Deus que está vivo Esse Deus Ele morreu, ressuscitou, por mim e por você E quando Ele foi assunto aos céus Ele prometeu que viria outro igual a Ele Esse outro é o Consolador, Espírito Santo E estando todos reunidos no mesmo lugar Ele veio com som, como de um vento, impetuoso e veemente E encheu toda a casa E neste momento o Senhor nos enche Nos enche, Ele nos enche Até transbordar da presença dEle, aleluia Eu já estou cheio Eu já estou cheio Eu já estou cheio Agora eu quero transbordar de Ti Eu já estou cheio Eu já estou cheio Eu já estou cheio E agora eu quero transbordar de Ti Eu já estou cheio Eu já estou cheio Da Tua verdade, Deus Eu já estou cheio Agora eu quero transbordar de Ti Eu já estou cheio Eu já estou cheio Aleluia A Ele A Ele Eu já estou cheio Eu já estou cheio Eu já estou cheio Eu já estou cheio